E uma novidade aqui na Feira Saúde Mais de Araguá é a presença da Clínica Nova Ângela Camargo. Eu estou aqui ao lado da doutora Ângela Camargo, que é veterinária odontológica. É assim que fala, Ângela? É veterinária, médica veterinária, que trabalha com odontologia, odontóloga. Odontóloga, gente. Mas olha só, você já pensou em tratar dos dentinhos do seu animal, do seu cãozinho? A Ângela é especialista, né? Tem todas as especializações e agora uma clínica para este fim, né? As pessoas têm esse hábito de cuidar da saúde bucal dos animais, Ângela? Então, Ângela, na verdade, essa é uma cultura nova. Então, assim, atualmente até os veterinários estão começando na avaliação clínica a observar a boca. Até pouco tempo atrás, a boca, ninguém abria a boca do animal para ver se o problema vinha da boca ou não. Então, isso está crescendo, sim. As pessoas estão começando a avaliar mais a boca, mesmo brincando com o animal, ver se está tudo em ordem, se a gengiva está inflamada, se tem algum nódulozinho na boca. Hálito forte não é normal. Lógico que gato e cachorro têm um hálito deles, mas aquele hálito insuportável não é normal. Se tem um hálito forte é porque tem alguma coisa errada na boca. Então, muitas patologias que é descoberta pelo cãozinho ou gato, enfim, pelo animal, pode ser os maus tratos dos dentes, por exemplo? Com certeza. Inclusive espirro, aumento de volume de face, principalmente embaixo do olhinho, pode ser decorrente de alguma raiz de dente, dos pré-molares. Espirro, por causa da comunicação do canino com o nariz. Então, inúmeras patologias aí podem, sim, ser decorrentes da boca e problemas na boca podem potencializar outras patologias, como problemas renais, problemas articulares, problemas cardíacos, problemas hepáticos. Que bacana. Agora, na sua clínica, você atende só especializada mesmo, só em odontologia ou não? Você faz outros atendimentos, por exemplo, se eu quiser fazer uma consulta geral no meu cãozinho ou no meu gatinho, enfim? Não. Na minha clínica, eu montei ela com o objetivo de atender só a parte odontológica. Então, outros veterinários vão encaminhar para você se houver necessidade de um tratamento odontológico? O objetivo é esse, é fazer uma parceria com os veterinários para que eles me encaminhem, eu trato a boca do animal e esse animal volta para o clínico dele. Bom, então, todo mundo em casa deve estar se perguntando, mas como eu vou cuidar da boca do meu cãozinho, do meu gatinho, sozinho? Isso tem que ser no banho e tosa, ir até você ou não? O doninho lá, o pai do animal consegue tratar em casa? É, não, eu acho que o pet shop, no banho, ele pode auxiliar, mas o responsável é o pai e a mãe do cachorro ou do gato. E essa orientação toda eu também dou. Essa orientação, como manter a saúde oral do seu animal, o que avaliar quando você está brincando, como alimentar esse animal para que a gente consiga ter uma saúde bucal mais prolongada. Em falar em alimentação, Angela, não podemos passar em branco aqui, que você tem toda uma linha de alimentação, que parece ser uma alimentação normal, né, dessas comuns, para os cães e gatos, é isso? É, na verdade isso está bem no início. O objetivo é, trabalhando junto com uma médica veterinária que é nutróloga, ela está desenvolvendo algumas dietas e petiscos, inclusive sorvete para cães e gatos, sorvetes nutritivos, que vão carne, batata doce, as fibras, como psyllium, linhaça, como petiscos aí, o sorvete e os biscoitos. O sorvete, ele foi criado, na verdade, pensando no pó cirúrgico de boca. Então, tem animal que tem muita extração dentária, ou tem que remover uma parte da mandíbula, ou da maxila, então eles têm que comer mais chatos para comer. E eles têm que comer comida fria para evitar sangramento, então aí surge o sorvete nutritivo. Isso tudo, se Deus quiser, até julho, a gente está com isso assim, já no mercado, os petiscos. E a alimentação, é uma alimentação que a gente chama de alimentação saudável, para cães e gatos, comida mesmo, suplementada, só que para a pessoa ter acesso a essa comida, ela tem que passar com o seu animal, para uma consulta com essa nutróloga, para ela poder equilibrar a dieta para aquele animal. Entendi. Que bacana. Então, o grande sonho dos pais, né, de pets, agora vão ser realizados através das comidinhas normais. Então, daqui a pouco, realmente, eles vão poder almoçar e jantar junto com seus donos, né, Ângela? Não, com certeza, é esse o objetivo, eles terem prazer em comer, comer uma comida que não traga nenhuma consequência aí no futuro, por falta de nutrientes. Ah, e saborear junto com o dono ali, né, uma comida gostosa, colorida, gostosa, fresca. Muito bem, então você tem que conhecer a clínica Ângela Camargo, é isso? Isso mesmo, chama Ângela Camargo, é AC Odontologia. AC Odontologia, e olha, vai te receber muito bem, você e seu animalzinho, com certeza, obrigada, Ângela. Obrigada a você, Ed, eu espero vocês lá.